Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é dessa linda lembrancinha para dia das mães, feita com flores em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem, terão print e fica à vontade. Olha pessoal, eu vou usar EVA branco e verde, ser um verde mais claro para fazer a minha lembrancinha, tá? Vou pegar aqui uma das pétalas, pegar a maior, eu tenho dois tamanhos, tenho um menor. Aqui na montagem eu falo para vocês as quantidades que eu estou usando, a pequena é 12. Risquei, aqui eu vou riscar uma cépala e a folha uma. Estou usando três folhas na rosa, tá? Eu vou colocar aqui e estou arriscando. recortando. Aqui eu vou recortar a minha cépala. Aqui vamos fazer a pintura das peças, pessoal. A minha pétala da minha rosa, eu vou pintar desse jeito, depois que secar o recorto. Para a pintura da rosa, eu vou usar a tinta vermelho fogo 507 e acrílica fosca. Pintura de folha e cépala, eu vou usar a tinta verde esmeralda 571 PVA. Também usei a tinta verde musgo 513 PVA. Aqui eu gostei tanto dessa rosa, pessoal, que eu vou usar ela no coração. E vou usar ela também para fazer para o dia das mães e dia dos namorados para vender a unidade. Aqui é só pegar a tinta e pintar toda a peça, olha. Passem bem, olha, todos os lados para saber que pintou e cobriu bem. Depois que eu pintei aqui, eu vou esperar secar, para depois recortar. O outro lado é só branco mesmo, eu não pintei. Verde esmeralda ou verde musgo, vocês escolhem aí, tá? Cépala, pinto todas as laterais e todas as minhas peças, tá? Da cépala, da folha. Como eu falei, eu vou fazer aqui a lembrancinha no coração, tá? E vou fazer depois outras para vender a unidade. Olha, aqui eu vou esperar secar uns dois, três minutinhos e vou pintar o outro lado do mesmo jeito, tá? Pintura de folha. Dobro ela aqui e vou pintar as laterais. Coloca aqui em cima e é só pintar toda a peça. Tiro o excesso e vou pegar aqui, ó, e pinto toda a minha peça. Aqui, pessoal, eu vou esperar secar uns dois, três minutinhos e vou pintar o outro lado do mesmo jeito. Vou limpar aqui e volto. Olha, pessoal, aqui as minhas peças estão secas. Vou recortar aqui a pétala da flor. Vou seguir aqui as marcações feitas pelo palito, tá? Aqui já recortei. As duas pétalas menores vamos encostar no ferro. Deixa esquentar. Vou pintar, aí eu vou tirar e vou fazer aqui tipo um cone, ó. Desse jeito, tá? As outras duas. Aqui as outras duas. Tiro e fecho o cone, olha. É só segurar. Agora, eu vou deixar aqui do ladinho e vou modelar aqui a pétala maior. Todas as pétalas maiores do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui a dobradinha pra trás. Vou vir aqui e vou puxar com o polegar e fazer a covinha, tá? De todas as outras pétalas. Encostal, tiro, levemente e covinha. Muito rápido, fácil. Vocês vão fazer várias lembrancinhas ou rosas à unidade. Vocês escolhem. Aqui está pronta a minha folha. Encostei aqui no ferro. Espera esquentar. Aí, depois eu vou tirar aqui, olha. Dobrei no meio e vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? De um lado e do outro. Fica aqui, assim. A cépala. Tiro e vou dobrar e trouxe aqui só as pontinhas da cépala, tá? Desse jeito. Agora, vamos fazer a montagem da rosa. Olha, pessoal. Aqui eu tenho nove pétalas grandes e duas pequenas. Então, onze pétalas no total. Na montagem, eu vou ver se eu vou usar todas ou não. Nessa que eu vou montar no coração, eu já usei aqui onze pétalas, tá? As duas pequenas e as nove grandes. Olha, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse coração. Aqui eu peguei um arame galvonizado número dezesseis. Encapei com o EVA vermelho. E peguei essas flores pequenas que eu tenho complemento no canal Ensinando a Fazer, tá? E fiz esse formato aqui do coração. Dobrei aqui no meio e fiz esse formato aqui. Tem várias opções de flores pequenas aí no canal pra que vocês possam fazer esse coração, tá? Aí, eu vou passar cola e vou colar uma aqui, ó. Olha, passei cola, colei. Vai ficar desse jeito e o formato do coração. O link para esse complemento tá ele na cor vermelha e cor branca aí no canal. Vou deixar aí na tela final deste vídeo da lembrancinha pra vocês, tá? Também vou usar aqui esse outro complemento. Eu tenho ele aí no canal, na cor amarela e roxa, tá bom? Vai estar os dois links do complemento na descrição do vídeo e também na tela final. Um dos complementos, tá? E no outro, na outra tela final aí vai estar uma lembrancinha no formato de coração, tá? Que tem lírios e o outro, orquídeas. Aqui eu tenho um arame galvanizado número 16 com 30 centímetros. Aqui eu peguei uma tira de EVA de 30 centímetros por 2. Vou dobrar aqui até o finalzinho desse jeito, olha. Dobrei aqui, vou vir e vou colocar esse arame aqui e vou perfurar. E essa parte aqui é só dobrar, apertar bem, olha. Até com alicate, se vocês preferirem, aqui já tá bom pra mim. Agora eu vou pegar a tesoura, vou tirar essa parte e vou tirar um pouquinho aqui essa outra parte também. Tirei. Vou vir aqui, vou passar cola. Vou pegar uma das pétalas menores. Vou perfurar. Olha que legal, muito rápido. Dobro aqui pra ficar mais fácil, melhor pra vocês verem. Vou passar cola aqui nessa pétala inteira, olha. Vocês viram que eu passei bem, né? Que aqui é a primeira pétala, eu preciso fechar. E aqui eu vou dobrar e fechar aqui, olha. Bem em cima do... EVA dobrado. Aqui também, olha. Venho aqui com a segunda pétala e vou abraçar a primeira. Que eu coloquei aqui. Abracei. Um pinho de cola aqui. E agora é só seguir passando cola nas pétalas do lado e do outro. E colando, olha. Todas na mesma altura. Abracei. Agora venho com a outra por cima. Colei. Esperando, faz um barulhinho. Mas não tem jeito. Aqui eu vou passar cola. Coloco aqui por dentro e a outra aqui por cima, olha. Eu me preocupo aqui com a rosa no fechamento de cima. O acabamento embaixo aqui a gente vai fazendo com as outras pétalas. Ela é conjugada, então não se preocupa muito, tá? Vem aqui, cola instantânea. Vocês vão usar a cola instantânea de preferência de cada um. Vou vir aqui, olha. Fechei. Agora outra pétala por cima. Encosta aqui e fecha aqui também. Olha. Segunda pétala pequena. Que vai fazendo aqui o acabamento da primeira pétala. Por isso que eu falo pra vocês. Me preocupo com a primeira pétala. E também com o acabamento da pétala aí em cima. Agora temos que fazer aqui o acabamento das pétalas. Cola. Que eu passei pouca cola, então. Um pouco mais pra segurar a pétala. Sem nenhum segredo, a mesma coisa. Tá só intercalando agora uma em cima da outra. Formando aqui o miolo da rosa. Vocês podem fazer aqui miolo, botão. O que for mais fácil para cada um. O que vocês quiserem aqui. Fazer miolo, fazer botão. Vocês vão fazendo aí. Colocando a sécula e já era. Dá um lindo botão de rosa aqui também. Olha. A primeira é a segunda e terceira pétala. Ela dá um pouquinho mais de trabalho pra a gente intercalar. Porque tem que ficar bem bonita. E passar cola pra fechar bem. Como queremos ela vir bem fechadinha, então. Temos que fechar a pétala bem. Vai ficar bonito o trabalho. Cola do outro lado. Sempre uma pétala em cima da outra. Olha. Aqui eu vou colocar a última pétala. Intercalando, olha. De um lado e do outro. Segura aqui e puxa. Olha. Passar por dentro. E fecho bem aqui. Olha que lindo. E agora é só fechar bem aqui. Fazer bem o acabamento dessas primeiras pétalas. Pra ficar bem acabado. E pronto. O segredo acaba. Cola. De um lado e do outro da pétala. A minha cola tá cheia e tá caindo. Não tô com muita força. Ah, pessoal. Vocês viram, né? As duas pétalas pequenas, eu pintei os dois lados de vermelho. E as grandes só de um lado. Pra formar o botão. Os dois de vermelho. Aqui eu vou fechar bem. Puxei e fechei bem. Olha que lindo que foi esse botão aqui. Então, as duas primeiras pétalas, as pequenas, as duas de vermelho e as outras de um lado só, vermelho. E agora acabou o segredo. Um pingo de cola. Todas as pétalas precisam ser intercaladas, tá? Olha. Agora, eu vou passar cola de um lado e do outro aqui no pezinho. E vou fechar. Aqui já estou fazendo o acabamento das outras. Viram que essa parte aqui já some, né? Quando eu vim com as outras pétalas, já não tem mais elas. Pra finalizar aí. Vai ser uma rosa bem grande. Como eu falei, eu tenho as novas pétalas. Não sei se eu vou usar todas ou não. E eu falo pra vocês. E agora, pessoal, olha que linda que está ficando essa rosa. Aqui, como eu falei pra vocês. Vamos fechando um pouquinho mais. E abrindo as outras. Olha. Que linda. Eu estou amando. Espero que vocês também estejam gostando. Se vocês quiserem fechar um pouquinho mais, é só ir fechando. Eu prefiro as primeiras pétalas um pouco mais fechadas. Aí, depois eu vou abrindo com as outras. Sem nenhum segredo, um pinguinho de cola aqui em cima. Aí, eu venho aqui com a pétala. Vou passar cola. O pezinho dela, olha. Desse jeito. Por que eu estou fazendo assim? Porque fica mais fácil pra vocês verem, tá? Fica bem melhor aí, tanto pra colar. A cola já está no lugarzinho certo. Quanto pra vocês verem. Intercalando sempre. Só ir colando um do ladinho da outra agora, olha. Aqui fica mais fácil todas as pétalas. E aqui segura pra colar. Sempre. Cola em todas agora. Desse jeito. E encostando até o final. Como eu falei, sempre intercalando, olha. Só encostar e segurar agora. Um pinguinho de cola em cima. Aqui, desse jeito, vocês vão colocar a cola no lugar certinho. E quando vocês colocarem aqui, já vai ficar a colagem ótima. Olha. Intercalando. Tá vendo? Todas intercaladas. Só segurar. Desse jeito, pessoal, até a última pétala. Vamos ver quantas pétalas eu vou colocar aqui. Eu acho que as nove pétalas pra essa rosa vai ser muito, tá? Lembrando que não do coração eu vou usar a pétala, a rosa com nove pétalas. A minha rosa do coração não terá folha, tá? Vou ensinar aqui pra vocês com a folha. Vocês têm a opção aí, depois de cortar aqui, ó. Pra colocar lá no coração, a metade. O arame ficou com 15 centímetros, sabe? Que vai no coração. E essa aqui com 30. Vocês têm a opção aí, depois de cortar ou deixar assim. Olha que linda essa rosa. Olha. Eu estou amando essa rosa. Olha, pessoal. Aqui ficou com seis pétalas grandes e duas pequenas. Não vou colocar as outras. Vou fazer mais rosa e coloco nas outras. Porque vai ficar muito grande essa rosa. Tá bom? Aqui vai no coração com nove pétalas. Ficou grande, ficou bonita. A folha. Três aqui também. No coração não tem folha, tá? Aqui eu vou usar os complementos e o coração com flores pequenas. Vocês podem usar aí a cor de verde que vocês quiserem, tá? Eu amei esse verde esmeralda nessa cor. Gente, essa lembrancinha vai ficar muito linda. Muito linda mesmo. E agora, pessoal, eu vou pegar um tílio de EVA e vou embrassar aqui o caldo. Olha, pessoal. Eu sou uma artesã que adora facilitar o meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fita crepe, olha. Vou colocar aqui no pezinho da rosa. Porque eu vou colocar essa tílio de EVA e quando eu colocar aqui vai colar bem mais rápido. Do que sem a fita crepe, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. E seguro. E venho aqui, prendo e passo a tílio de EVA aqui por cima. E vou encapar aqui até o finalzinho sem esticar o EVA que é pra engrossar o caldo, tá? Se vocês quiserem mais grossa, é só passar outra de mão da tílio de EVA. Chega aqui e voltar. Eu não quero, tá? Eu quero essa rosa aqui com caldo normal, porque é uma rosa normal. Aqui eu vou cortar fora. Olha, aqui eu tenho um arame encapado. Tem vídeo no canal ensinando como encapar esse arame, tá, pessoal? Vocês procurem aí no canal que tem. Ele é encapado aqui com tiras de EVA. Vou medir aqui o tamanho e essa parte aqui eu vou passar cola instantânea. Passei a cola instantânea aqui, ó. Um pedaço de arame todo onde eu medi. Vim aqui e vou só passar a tinta ou a cola, qualquer uma, pra fixar o arame. Vou vir aqui e vou passar a fita floral. E vou tirar fora. Se eu deixar assim, a fita de EVA aparece. Então, vou vir aqui, ó, novamente. Cubro bem com as folhas, uma de um lado. Olha que linda. Aí, passo a fita floral aqui por dentro, pra prender bem essa folha, fazer um acabamento bem legal. Seguro, giro até o pezinho novamente, olha. Passa a fita floral, giro e mais uma folha aqui. A da rosa não vai ser assim, tá? Não vai ter folha. Aqui vai no coração da lembrancinha. Esse passo a passo aqui, vocês podem fazer e cortar depois e colocar no coração. E fazer também e vender assim. Olha que opção, duas opções aí pra vocês. Vem cá, pra ter o finalzinho, olha. E aqui é só cortar fora essa fita floral. Tá aqui a minha rosa linda, maravilhosa. Cortei com essa pontinha, olha. Com a marca do dedo, vou limpar. E olha aí, a rosa. Olha, o meu coração aqui já tem a gila e musgo. Coloquei cola quente aqui por baixo e coloquei a gila no saquinho, tá? Isso aqui é um coração de MDF, vocês podem usar aí o que vocês quiserem. Lembrando que aqui no canal tem várias opções de como fazer essas lembrancinhas, tá, pessoal? Várias lembrancinhas, então, opção aí de lata de manteiga, encapada, tampa de caixinha de MDF. Tem várias opções, então, olha aí no canal que vocês vão achar várias lembrancinhas. Aqui eu vou pegar o coração de flores, vou colocar aqui no meio, olha. Aqui depois é só colocar mais musgo se for necessário. Pra mim aqui vai ser o suficiente. Pega a rosa, coloca aqui no meio, tá? Vocês olhem aí se tá uma altura boa, se tiver alta vocês cortem mais, mas aqui pra mim tá ótimo. Vou pegar aqui esses complementos e vou colocar aqui ao redor, olha. Tá vendo? Essa aqui é minha montagem, olha. Tá vendo como tá ficando? Vou mostrar pra vocês com mais espaço já já. Primeiro eu vou colocar aqui esses complementos, tá? Olha que lindo. Vocês podem usar aí branco também, se vocês quiserem. Só que esse complemento eu quis combinar com o miolinho da flor do coração. Que é na cor amarelo bem clarinho e eu quis fazer assim. E aqui eu vou colocar as outras e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês com mais espaço. Olha, pessoal. Assim ficou a lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhem o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau.